Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos e vocês sejam bem-vindos ao meu canal de mais um conteúdo pessoal. Mais um vídeo por aqui hoje com o dia onde eu vou buscar a minha janela gente, então finalmente ela já tá pronta. Já recebi a confirmação da moça da loja e vou gravar um mini vlog pra vocês indo buscá-la. Então acompanha aí que o vídeo tá bem bacana gente. Quem não sabe o vasculante do meu quarto ele não tá fechando tão bem, então eu deixo de trocar por uma janela, porque com certeza vai entrar mais vento aqui no quarto, o quarto vai ficar mais arejado até porque tá forrado gente, ó. Tá com PVC agora? Aí vai ficar melhor a ventilação aqui dentro, né? Porque PVC pra quem não sabe ele esquenta um pouquinho. Então pra você que é novo por aqui e ainda não me conhece nesse canal, prazer, seja muito bem-vindo. Pra você que já me acompanha aqui também é um prazer ter você aqui novamente, sejam todos bem-vindos, né gente? Então já se inscreve pra não perder nenhum conteúdo aqui, fica aqui no botãozinho embaixo, já se inscreve, ativa o sininho porque só assim você vai receber as notificações no seu aparelho e bora lá pro vídeo, né pessoal? Mas antes disso, roda a vinheta! Então pessoal, pra quem caiu de paraquedas e não tá entendendo um pouco do assunto, eu vou atualizar vocês. Então pra quem não sabe, meu quarto tem esse vasculante já faz um tempão e ele já veio com essa grade, quando eu ganhei ele do meu tio. Então pra aproveitar a grade, pessoal, eu tinha que fazer uma janela do tamanho do vasculante. Então demorou um pouco pra fazer porque foi por encomenda. Então ela vai ficar desse tamanho aqui. Aí o que é que acontece? Por que eu vou trocar o vasculante? Ah Carlos, o vasculante não tá bom? Não tá quebrado? Ele tá, aparentemente gente, parece que ele tá normal, tá vendo? Só que ele tá com defeito, ele não fecha completamente, ele fica um vãozinho aqui em cima, entendeu? Agora por conta do frio, do fio que tá passando, fica mais evidente, só que mais aberto. Só que quando tira o fio ele fica com abertura, que tipo, quando tá no período das muriçocas elas conseguem entrar. Então você vê facilmente elas entrando, sabe? Meu quarto tava dando um enxame de muriçoca. Acho que tem até vídeo aqui no canal, eu matando as muriçocas, que era um monte gente. Vocês vêem, se assustava. Eu ficava apasmado gente, tanta muriçoca. Então resolvi trocar, por conta disso e também da ventilação do quarto. Porque a janela que eu vou comprar ela abre assim no meio. Então, creio que vai ficar mais ventilado, né? Pra entrar mais um ventinho. Então acompanha aí o vlog, que tá bem bacana. Já deixa aquele joinha, que ajuda bastante aqui no canal. Compartilha o canal com seus amigos. E bora pro vídeo gente. Pronto gente, já vou saindo de casa, né? Olha só. O look bem simples, porque eu vou só buscar essa janela. Não vou comprar nada hoje gente, porque... Não tô com condições, né? Então eu espero aparecer condições pra comprar o resto das coisas. Pra tá instalando a janela. Eu vou gravar pra vocês com certeza esse vlog, né? Vou comprar a tinta pra pintar ela. Ainda falta comprar algumas coisas do teto também. Falta comprar o lustre, falta comprar as cantoneiras. As cantoneiras, aquele negócio de botar nos cantinhos do PVC. Que faltou comprar. A moça do teto, do forro PVC também. Não me orientou sobre isso, então... Eu não sabia que tinha. E o rapaz que instalou me orientou, né? O pedreiro. Aí, meu amigo Luiz. Aí, vou comprar depois, gente. E penso numa coisa ruim, pessoal. É quando a pessoa tá um pouco acima do peso. Eu tô, pessoal, ó. É ruim demais. É chato, porque a roupa fica toda arrochada, meu Deus. E é luta, viu? Engordar é fácil. Mas emagrecer... Principalmente a pessoa que tem efeito sanfona, né? Como eu. Engorda e emagrece. Engorda e emagrece. Eu não sei se isso é a tireoide, mas em breve... Vou fazer um exame, se Deus quiser, pra saber o que é. Porque é tanto exame que eu preciso fazer também. Que quando eu vejo os gastos, meu Deus. Aí... A pessoa chega e desanima. Mas bora, né? Fé em Deus. Vai dar tudo certo e tudo no tempo dele, né? Não adianta a gente querer apressar as coisas, porque... Apressar... A pressa é inimiga da perfeição. Então, gente. Bora lá. Já tô no caminho da estrada. E pra o ponto do carro. Pegar o carro pra gente ir. E acompanha aí o vlog que vai estar bem legal. Então, bora lá, gente. Eu vou pegar o carro e já já volto pra mostrar pra vocês esse vlogzinho. Dois mil anos depois. Pronto, gente. Cheguei em casa e vou mostrar pra vocês como veio a janela. E olha só. E olha só, pessoal. Aqui tá a janela. Infelizmente, fizeram errada. E eu deixei pra lá. Peguei ela do jeito que tava mesmo. Em vez de fazer ela deitada. Como é o vasculante, como eu falei pra vocês. Pra substituir. Fizeram errada. Fizeram em pé. E depois falaram que o erro foi meu. Que deu os cumprimentos errados. Eu sem saber se ela tem perguntado a altura e cumprimentos. Não sei se no dia eu disse pra ela. A pessoa não grava, né? Se tivesse gravado o áudio falando. Tinha sido muito melhor. Mas não quis esquentar a cabeça. Deixei pra lá. A mala é que vem por bem. Então, vou colocar ela assim. No caso, vai só inverter a posição da grade. Virar ela pra cá. E o bom é que vai dar um espaço a mais pro lado da minha cama, gente. Vai ficar mais pra cá, assim. E seja o que Deus quiser, né? Porque, infelizmente... Mas eu nunca me sinto tão lesado na minha vida, gente. Com essa compra que eu fiz. Paguei 340 reais nessa janela de Jatobá. Acho que é uma de Jatobá. Não lembro. 340 reais paguei nela. Pra ser lesado desse jeito. Diz que a empresa não pode ficar no prejuízo. Então, o cliente pode ficar no prejuízo. Mas, fazer o que, né? Aí, vou colocar ela assim mesmo. Não veio com nada, gente. Nem ferrou, nem dobradiça, nem nada. Veio crua. Então, vou ter que comprar as dobradiças. O trinco. E a tinta pra pintar ela, gente. Depois. Quando eu for comprar também. Os cantinhos do PVC. E o luxo pra colocar aqui. No lugar da lâmpada. Que eu vou comprar no mesmo dia. Aí, vai ficar assim. Vou colocar ela mais pra cá. O bom é que ela vai ficar mais pra esse lado. Vai ter ventilação, né? Que é o que importa. E vai dar um espaço a mais aqui nessa parede. Então, vai ficar bem bacana, gente. Então, foi esse o vídeo, pessoal. Deixa eu girar aqui a câmera. Então, pessoal. Girei aqui a câmera pra me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse mini vlog. Confesso que eu nunca tenho me sentido tão lesado na minha vida com essa compra que eu fiz. Não vou comprar mais nada lá naquela loja. Felizmente, perdeu o meu agrado. Era aquela loja só de propaganda. Caí na propaganda. E fui comprar logo lá. Em vez de ter comprado na loja que a minha mãe sempre compra, né? Mas fazer o que, né? Agora, esperar o pedreiro. Esperar um dinheirinho aparecer pra poder colocar ela. E vai ficar tudo jóia, gente. Porque eu acredito assim. É a mala que vem pro bem. Então, se não deu certo, coloca que deu mesmo. Porque, às vezes, a gente tem que saber perder pra poder ganhar, né? Então, vai dar tudo certo, gente. Vou colocar ela ali. E vocês vão acompanhar tudo como vai ser. O vlog, o passo a passo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostar, deixa aquele joinha que ajuda a baixo até aqui no canal. Compartilhe o canal com seus amigos pra eles conhecerem meu conteúdo. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, 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 tchau.